Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh A notícia se espalhou e encheu de alegria os coraçõezinhos Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh Gente pequena é assim, cheia de sonhos, fantasias E a alegria espontânea que nós adultos vamos perdendo no meio do caminho Mas é só chegar perto deles que vamos entrando no mesmo clima Olha, vocês estão muito felizes Estamos! Porque estamos sendo entrevistados Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh O tempo que passei ali com eles na espera foi gratificante Quando pergunto por que tanta expectativa, a resposta está na ponta da língua Vamos ver o Papai Noel, né filho? Sim É? Ah, e os presentes que o velhinho vai trazer? Essa é a melhor parte Um iPhone 6 Eu queria que ele me desse um presente legal pra mim E até fica difícil responder Não sei ainda Não sei! Ah, vai pensando aí e deixa a cartinha aqui pro Papai Noel, tá? É tudo jardim, virar de longe, a gente ouvia Atrações incríveis subiram ao palco para distrair e amenizar um pouco a ansiedade Afinal, ele vem só uma vez ao ano Ah, mas a equipe do Maringá Park Shopping faz bonito pra criança e adulto nenhum botar defeito Eu sei que vocês trabalham muito, né? Quantos dias pra montar toda essa decoração? Bom, a decoração começou a ser montada há mais ou menos uma semana Tem muitos detalhes, na verdade Então ela começou no início da semana Pra ficar pronta hoje Pra chegada do Papai Noel Bom, esse ano quais são as novidades? Parece que ele vem acompanhado? É verdade Esse ano, pela primeira vez Você daqui conta? Podemos contar, né? Podemos contar Pela primeira vez Ele vem com a Mamãe Noel Que legal A Mamãe Noel também tirou umas férias E aproveitou e veio passear com o Papai Noel no Maringá Park Então ela vem como uma assistente do Papai Noel Que legal Bom, e tem um grande prêmio, né? O shopping esse ano vai fazer aí um sorteio maravilhoso Conta como que vai ser É verdade A partir de agora A cada 300 reais em compras Em qualquer loja Incluindo praça de alimentação Qualquer loja Você concorre a uma BMW 320i Que já está exposta aqui no shopping As pessoas podem vir Ver Comprar E concorrer Bem, agora a contagem é regressiva para a chegada deles E lá vem o Papai Noel, gente Olha, tem um grupo de dança Tem perna de pau Ele vem num carro muito estiloso Esse ano está maravilhoso Vamos ver? E até eu não resisti Nem esperei ele chegar Corri ao encontro dele Oi, Papai Noel Oh, oh, oh Feliz Natal Oi, Papai Noel Oi, como é que... Vem, Feliz Natal pra vocês Tudo de bom Veio muito bem acompanhado É, já estou acompanhado com a Mamãe Noel, né? E a entrada no shopping é digna de popstar E lá no alto, a fila já estava imensa à espera do casal Que veio para deixar o nosso finalzinho de ano muito mais feliz O que você mais gosta no Natal? Os presentes Dos presentes Da árvore de Natal, dos presentes e do Papai Noel Como é seu nome? Stephanie Laura Julia Como foi conversar ali com o Papai Noel e com a Mamãe Noel? Legal Ela é fofinha Fofinha? É, as balas que ela dá bem gostosa Da onde você veio, Mamãe Noel? Aonde você mora, Mamãe Noel? Eu moro em Lapônia É Moro em Lapônia Você cuida bem do Papai Noel? Sim, sim Lá é muito frio Temos que acender muitas lareiras Lá é muito... Que ótimo Bom, e daí você tirou umas férias e veio acompanhar ele? Sim, sim Estamos de férias Vim da Lapônia Justamente pra fazer a alegria dessa molecada Vou falar com a Sofia e com a Isabela Olha, vocês estão muito felizes Estamos Porque estamos sendo entrevistados Você chegou a pegar até um autógrafo do Papai Noel? Não, eu estou aqui Está aqui O que você mais gosta do Natal? Eu gosto de dar presentes De dar, não receber A gente acabou de fazer uns aviõezinhos de papel E deu pra um monte de criança E você? Eu gosto bastante das decorações Das festas que tem É bem legal E da alegria do Natal É Feliz Natal Pra todo mundo Eu tô Eu soube Eu soube Eu soube